Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arte de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me diz a peça, eu meço a de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a sério, eu quero um a um Sei lá que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arte de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me diz a peça, eu meço a de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Legenda Adriana Zanotto